E aí pessoal, e vocês gostam de hoje mais um vídeo do canal Pardoxo E galera, o dia tá muito corrido, cara, eu quero estar mexendo em outra coisa que tá parada Tem que terminar até sexta, eu não consegui ainda E, cara, tá muito intenso essas coisas no Twitter, então eu tô tendo que trazer esse vídeo pra vocês Mas é o seguinte, cara, se você tem Twitter, fica ligado lá, segue os desenvolvedores Me segue, segue essa galera aí que é youtuber Porque a gente tá muito envolvido com o lançamento da 0.15 E o Tua Maço acabou como vocês podem estar vendo nesse tweet Confirmando que o Beta Testes deve, e enfatizo, deve sair essa semana E pra você que não sabe, antes de qualquer versão sair, é preciso sair os testes Ou seja, as Buildies E pra essas Buildies poderem sair, precisa ser desbloqueado um grupo de testes Pra quem tem o Mine Original A galera que tem o Mine Original, assim como eu, consegue acessar, se cadastrar E testar, né, digamos assim, as versões beta, as versões Buildies E a gente acaba trazendo pra vocês, beleza? Lembrando que essa versão deve sair aqui no canal Assim que o Beta Testes estiver disponível Lanço o vídeo, lanço o link E download, vou lançar aqui, mas não vai ficar muito tempo Então para downloads, é o canal que tá na descrição E a coisa tá muito agitada Nenhum dos desenvolvedores que tá envolvido aí Jason, Tomasso, Shog Os três principais, aparentemente aí Não tão parando, cara Tão tweetando muita bosta Tão zoando o BR pra caramba aqui Inclusive esse tweet falando de bananas É uma referência sarcástica É um humor negro Em referência à galera que tá cobrando eles sobre a 0.15 Tem muito meme mesmo rolando E, na minha opinião, isso quer dizer que os desenvolvedores estão sem nada pra fazer lá Aparentemente Tão zoando Ou eles tiraram o tempo deles lá pra ficar zoando a galera Eu já pensei, já teorizei no Twitter Que provavelmente, é uma teoria Eles devem estar upando a versão pra Play Store Vocês sabem que isso demora horas Porque tem uma série de procedimentos e tal Devem estar preparando a Tia de Log E, a qualquer momento, cara A gente deve sim ter a 0.15 em mãos O grupo de teste deve estar sendo aberto, beleza? Eu não sei se isso vai acontecer hoje, na terça-feira É um forte indício Porque eles estão tweetando muito Tem muita informação rolando E, se você quiser ficar por dentro de tudo Fica ligado aqui no meu canal Fica ligado no canal dos parceiros aí Fica ligado no Twitter, cara Esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido essa notícia Porque eu curti muito Mantenha a calma Jogue o jogo Falou e até mais! Mantenha a calma Fica ligado no Twitter Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti